Bebo da Pisadinha E se quiser aprender, se ligue nessa pegada Eu vou mostrando pra você, como se pegou a tararra E se quiser aprender, se ligue nessa pegada E é pegando, derrubando e comendo logo Pegando, derrubando e comendo logo Mas é pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada Mas é pegando, derrubando e comendo logo Pegando, derrubando e comendo logo Mas é pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada Comigo é assim, hein? É pegando, derrubando E comendo logo Minha puta pisadinha Ao ver estourar Eu vou mostrar pra você Como se pega a tarada Se quiser aprender Se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra você Como se pega a tarada Se quiser aprender Se ligue nessa pegada E é pegando, derrubando e comendo logo Pegando, derrubando e comendo logo Mas é pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada Mas é pegando, derrubando e comendo logo Pegando, derrubando e comendo logo Mas é pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito a pegada A década do cheiroso, hein? Ofélia Barra Peixes Barra Galera do Piauí Galera da Bahia Alô, gameleira Grande abraço aí Galera da Capova Tamo junto, hein? Estourado Beco da pisadinha Boa noite, São Paulo Em nome de Arivão Produções, hein? Tá com bola de irmão Tá com bola de irmão Ao vivo Beco da pisadinha Espa quinão Espinhaus do velho Quebrou Espinhaus do ré Quebrou Espinhaus do ré Quebrou Espinhaus do ré Olha aqui o véio no meio do solão, com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia vem a acontecer, o espiáceo do véio começou a endurecer Olha aqui o véio no meio do solão, com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia vem a acontecer, o espiáceo do véio começou a endurecer Quebrou o espiáceo do véio Olha aqui o véio no meio do solão, com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia vem a acontecer, o espiáceo do véio começou a endurecer Olha aqui o véio no meio do solão, com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia vem a acontecer, o espiáceo do véio começou a endurecer Quebrou o espiáceo do véio Quebrou, 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 quebrou o espiáceo do véio Quebrou o espiáceo do véio Estourou Estourou Eu vou dar pelo ar Ao vivo Ai meu espiáceo Verbo da pisadinha Sucesso novo hein Estourado Ao vivo em São Paulo hein É muita pisadinha Pimentinha 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 Olha o rebolado a novinha Pimentinha 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 Vai descendo com as caras de safadinha Essa novinha bola e bola e pra frente Essa novinha bola e bola e pra trás E vai descendo com o dedo na boquinha E vai subindo peneirando devagar Essa da Senhora lá vem de Pernambuco Já é sucesso na Bahia e Ceará E a galera de São Paulo tá lançando Maranhão e Belém do Pará Pimentinha 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 Olha o rebolado da novinha Pimentinha 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 Vai descendo com as caras de safadinha Essa novinha Essa novinha é show, hein Estourou, papai É música nova, é E se quando Tarpa E é isso ele Pimentinha Vou te ouvir Pimentinha Pará Pimentinha Pimentinha Pastor Pimentinha 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 Vai descendo com as caras de safadinha Essa novinha bola e bola e pra frente Essa novinha bola e bola e pra trás E vai descendo com o dedo na boquinha E vai subindo e peneirando devagar Essa dancinha ela vem do Pernambuco Já é sucesso na Bahia e Ceará E a galera de São Paulo tá gostando Maranhão e Belém do Pará Pimentinha 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 Ó o rebolado da novinha Pimentinha 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 Vai descendo com as caras de sapadinha Respeita minha piladinha Minha, você é bebo da piladinha estourado Ao vir em São Paulo Estourou papai Neguinho Produções Águia Show Também o Amarelão São Bernardo